O que não vale é para a nota. Senhoras e senhores, é realmente uma grande satisfação estar aqui hoje, reunidos com vários colegas, várias turmas, magnífico reitor, nosso colega amigo Lamoglia, o presidente da fundação e a todos os senhores presentes. A turma de 68 é realmente uma turma diferente, como nós já estávamos conversando aqui antes da reunião com o reitor Renato, nós entramos na escola em 64. As nossas aulas iniciaram em janeiro de 64. E todo ano nós tínhamos aqui um vestibular só, uma turma só, e já era uma turma grande, porque já eram 75 alunos. Só que naquela época, com a saída do nosso presidente Jânio Quadros, tinha assumido o João Goulart. E o João Goulart fez um decreto e mandou que todas as universidades federais dobrassem o número de vagas. Então foi feito um segundo vestibular e entraram mais 75 alunos. Então a nossa turma já começou diferente. Já ganhou de cara um apelido carinhoso de dobradinha. É a famosa dobradinha. E nós temos hoje a satisfação de contar com 65 colegas essa dobradinha aqui nesse auditório. naquela época.